Olha o que aconteceu aqui, caminhão aterrou a roda da frente na areia aí, atolou mesmo. Então, vamos lá. Caminhão atolado na areia aqui na rua 24 do São Joaquim. Olha a situação ali. Pessoal lá do outro lado, estão tentando vestir, vai puxar o carro lá. Olha a situação. Então, vamos lá. Parece que vamos tentar botar o caminhão do Botijão para puxar o carro. Vamos lá. 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 Agora eu vou encerrar o vídeo Quem tá chegando agora Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho né Pode deixar aqui seu joinha Que é pra fortalecer aqui o canal Que é muito importante Um abraço pra todos meus amigos Que me seguem No canal Para o Brasil Fui